O que é isso? O que é isso? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima. Foi abordado pela Polícia Federal às seis e meia da manhã, aqui na Praça de Pedácio de Araquari. Antes de entrar na contramão, como a gente observa. O carro bateu naquele buraco, pulou o pneu dianteiro do lado direito, levou em um banho. Acontecimentos. A calma, a tranquilidade de André Galvão, não é? Deixar o desciro na fria. Olha lá, tomou no papo. Esse trecho da pista é perigoso. Não tem acostamento, os buracos foram tapados com barro e os veículos passam em alta velocidade. A ideia do governador André Gutinelli é montar de quatro a cinco reais de pedágio a cada oitenta quilômetros de trabalho. A féu amiga dos tropeiros agora está mais importante. Não pela sua velocidade, mas sim pelo carisma. Alunos, funcionários e professores dentro do colégio não sabem que aqui vai ser feita uma simulação de plantio abandono com o motivo. O Atlético Mineiro entrou em campo já sabendo que não tomou. Próximo jogo, dia 15, em Uberaba, Minas Gerais. Amanda. Amanda Klein. Amanda Tales. Klein. 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 Olá, estamos aqui. Aquele tipo de equipamento que ele pretende ligar, qual é o melhor, então, mais indicar? É lá a situação. E se a pessoa quiser fazer uma extensão, ou até ligar, fazer boquetes, lâmpadas? Olha, as meninas têm mais chances de medalhas, viu? Hoje tem massas e arcos. A gente, como sempre, fica aqui na torcida, mandando aquela energia negativa para as brasileiras. Futebol, nesse fim de semana... São coisas que são possíveis do motorista fazer muito rápido e, claro, já sair com o tanque cheio abastecido para evitar imprevistos de última hora. Muito obrigada pelas boas dicas aí para o Folião fazer uma boa viagem, Renato. Por meio do programa educacional de resistência às drogas, está realizando uma campanha para arrecadação de alimentos. Eu converso agora com o comandante do PCC, Coronel Egberto. Deixaram uma camiseta cinza que foi usada para tampar o rosto de um dos meliantes. Também foi deixado um boné, também dos meliantes, que está desenhado, bordado uma caveira com o nome Harley e o nome do cidadão Davidson. E você tem quantos anos? Dezesseis. Vocês moram aonde? São Dumont. São Dumont, o dois? Tem dezesseis anos os dois. Aqui tem mais outro aqui, saber dele também aqui. Você tem quantos anos? Isso aqui parece que está ferido. Isso aqui, Baritano. Por incrível que pareça, eu entrevistar um cara que já está morto. Ele está aqui, esse morreu. Ele está aqui, esse morreu.